O pessoal que andou perguntando sobre o meu Steam São 300 jogos que eu tenho no Steam Não, porque não é? A listagem Vamos lá para os recentes Seed Skyline Fala, Paulo Variedades Tudo bom, cara? Você estava sumido Por onde você andou? O que você andou? Vamos ver esses buzões aqui com o que eles estão É, está fluindo Ao menos inicialmente está fluindo nos olhos E aí Acho que agora eu vou mandar os ônibus para o lado Da esquerda Essa é a verdade É, bastante gente está utilizando os transportes públicos aqui na cidade Agora eu preciso ver se eu vou conseguir fazer o monotril A cidade vai ficar muito legal se der certo fazer o monotril Cadê o ônibus? E aí E aí E aí E aí Mano, e essa demanda? Mostra O que é isso? O que é isso? O que é ousado? Só o lado esquerdo? Só o lado esquerdo O lado direito da cidade E aí Amém. 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 Caralho, que volta é essa que o ônibus está dando? Amém. 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 Interessante que ninguém está usando ônibus aqui na cidade. Amém. Estranho isso. Amém. 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 Quero que o pessoal não está usando ônibus na cidade? Amém. É estranho. Elm's dead. Elm's dead. Ah, não vou resistir, vou até meter o ônibus aqui. Amém. 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 É, vou botar uma ali em cima também por enquanto Só para melhorar o transporte público Depois eu vou cuidar dos problemas da cidade Dois 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 E aí Lucas Miranda Tudo bom cara, boa noite Dois 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 Concluída a linha. Essa linha vai ter o norte, norte, oeste, dois. E azul claro é padrão, então não pode. Linha verde, já tem verde? Tem um verde claro ali. Linha laranja. Laranja não tem ainda. Tá, agora vamos ver os problemas que a cidade tem. Começando por crime. Vamos ver. Onde está com problemas de crime na cidade. É pior que tem cobertura de polícia ali. É aqui que para de ter. Preciso melhorar a qualidade aqui, nessa região aqui da cidade. Vamos mexer aqui, então. Olá, Tiago. Tudo bom, cara? Vocês estão me ouvindo? Parece que o pessoal não está respondendo. Vocês estão me ouvindo, né? Hum, verdade. Eu esqueci de trocar a imagem. Erro meu. Eu que vacilei. Deixa eu trocar. Obrigado por ter avisado. Eu nem tinha lembrado desse detalhe. Eu tinha trocado a imagem. Nem me liguei. Eu nem. Vocês estão me ouvindo. Vamos ver... Nesse. Seis. Tchau, tchau. Então, eu estou trocando aqui. Eu estou trocando aqui. Estou achando a imagem para me trocar. No final da asa sul, entre o aeroporto e... Perto do aeroporto, entre aspas. Isso! Pronto, troquei a imagem. Agora aparece a imagem certa do jogo e o pessoal não fica confuso mais. Pronto. 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 E o aeroporto, você chegou a ver como ficou aqui, Lucas? Falando nisso, o zoológico é onde mesmo? Falando nisso, o zoológico é onde mesmo? Falando nisso, o zoológico é onde mesmo? Deixa eu mostrar para você o aeroporto, vê se está parecido. Vê se é esse formato aqui, na pista que está aqui. Se não está parecido com o aeroporto. As pistas aqui do avião, pista de pouso não está parecida, mas o que tem em volta do aeroporto tem que ter o máximo possível parecido. E aqui eu vi que também tem uma pista aqui. Acho que é o jatinho dos políticos que param nesse aqui. Caralho, velho. E essa é uma absurda que está aqui. E aí E aí